Começando mais um dia dos nossos estudos, nós estamos no livro A Gênese e vamos começar um novo capítulo, capítulo 4, o papel da ciência na Gênese e ele começa então a tratar do aspecto científico propriamente dito que é uma característica desse nosso livro então a gente estudou até então mais sobre Deus, sobre questões morais e agora a gente vai especificamente falar um pouquinho sobre a nossa realidade científica e é importante a gente perceber que nesse capítulo nós vamos encontrar muitas afirmativas de Kardec falando sobre a ciência do século XIX e nós temos nessa edição, nessa tradução do livro Gênese a Gênese feita pelo Centro Espírita Leão Deni muitos comentários a respeito das alterações que as descobertas científicas daquele período acabaram sofrendo com aquilo que nós temos da atualidade então nós vamos fazer sempre essa comparação então muitas vezes nós ouvimos um comentário ou comentários feitos até mesmo de uma forma pejorativa de uma forma negativa falando sobre a necessidade de atualização das obras de Kardec é importante a gente fazer uma diferenciação daquilo que necessita ser atualizado e daquilo que precisa ser aprofundado em virtude das comunicações que nós temos hoje vindas do mundo espiritual então toda atualização que se faz necessária nos livros de Kardec nós focamos especialmente nos livros científicos como é o caso do livro Gênese dentro das questões doutrinárias o que nós precisamos fazer é ter essa base que já foi trazida para nós e aplicarmos nas descobertas da atualidade para fazer com que nos aprofundemos cada vez mais tenhamos maior detalhamento daquilo que Kardec trouxe como base e como o próprio nome fala a base, a expressão base ela representa exatamente isso traz para nós as primeiras informações e a partir dessas informações nós vamos então nos aprofundando já nas questões científicas nós não precisamos ter nenhum tipo de constrangimento em fazer as devidas atualizações como eu já comentei com vocês já tive debates essa oportunidade de participar de debates a respeito do próprio livro A Gênese em que muitas pessoas diziam que aquilo que está escrito na Gênese é definitivo que não pode ser mexido como se isso fosse um livro sagrado só que na verdade Kardec não teve nenhuma pretensão em nenhuma de suas obras de trazer nada relacionado com questões dogmáticas ou seja, aquilo que eu escrevi não pode ser mexido somos nós por esse hábito que temos embora muitas vezes esses que são os defensores dessa ideia briguem por isso e se afirmem serem pessoas de lógica pessoas de razão pessoas que são estudiosas e tudo mais acabam aplicando o mesmo método das escolas religiosas tradicionais para afirmar que aquilo que Kardec escreveu não deve ser mexido e não precisa ser aprofundado e aí essa ideia se aplica nas questões doutrinárias como se nós falássemos do mundo espiritual como se falássemos do mundo espiritual por uma outra perspectiva como no caso das obras novas que chegaram a partir de Chico Xavier Ivone da Mara Pereira Divaldo Franco Raul Teixeira dentre outros tantos médiuns como se nós falássemos do mundo espiritual a partir daquilo que eles trouxeram fosse uma grande blasfêmia e na verdade nós temos ali informações que devem ser aplicadas dentro daquele método para validarmos a informação e não simplesmente negarmos a sua existência e a mesma coisa acontece também no livro A Gênese em que dizem aquilo que Kardec escreveu não deve ser mexido e participei de debates fervorosos com pessoas que tem grande conhecimento acadêmico dizendo assim vamos tirar aquilo que Kardec escreveu nós podemos facilmente fazer uma atualização dentro daquilo que diz respeito às ciências humanas não falamos de questões doutrinárias das ciências humanas nós poderíamos descartar o livro A Gênese e pegar seguindo o roteiro de Kardec livros didáticos da atualidade estudar por exemplo sobre astronomia por que estudar astronomia por uma obra do século XIX se eu posso estudar astronomia por obras do século XXI falar sobre Gênese a formação dos seres vivos por que estudar uma obra do século XIX se eu posso estudar a biologia a genética tudo aquilo que diz respeito às nossas recentes descobertas com livros que foram publicados agora mas aí se eu entrar por exemplo nos três primeiros capítulos que são livros filosóficos são capítulos filosóficos falando sobre o bem e o mal falando sobre Deus como nós comentamos e isso sim tem uma grande importância para nós porque o raciocínio de Kardec se mantém atualizado até agora no capítulo XIV por exemplo que fala dos fluidos continua atualizadíssimo podendo aperfeiçoar cada vez mais com o contato que nós tivemos no mundo espiritual então é importante para nós não tratarmos as obras de Kardec como se fossem bíblias espíritas são livros que ele publicou de ideias de descobertas de conclusões que ele teve que poderia simplesmente dar continuidade naquele raciocínio poderia mudar caso outras descobertas vierem substituir aquilo que ele trouxe então nós vamos perceber que muito daquilo que Kardec traz a partir desse capítulo 4 que tem essa visão científica nós vamos encontrar muito mais informações na nossa própria ciência não precisa ter assinatura de Kardec não precisa ter declaração de ser um livro espírita basta simplesmente a ciência e a ciência nós encontramos em todos os lugares hoje nos livros científicos o braço colocou toda a verdade na terra relativa a sua época sim não tenhamos dúvida disso e nós se nós ficarmos paralisados se eu falar assim para vocês no centro espírita pessoal não aqui mesmo não precisa ser centro espírita não em vez de estudarmos o capítulo sobre uranografia que é uma expressão que se não se utiliza mais nós falamos de astronomia eu não quero estudar com Kardec eu vou pegar um livro de astronomia para a gente poder estudar isso poderia provocar um absurdo de uma agitação porque muita gente dizia assim mas isso é um absurdo nós estamos aqui para estudar Kardec e não para estudar sobre astronomia mas Kardec estava falando de astronomia não, mas não importa nós estamos aqui para estudar Kardec na verdade isso é um grande erro da nossa parte ciência nós falamos de ciência doutrina podemos sem dúvida nenhuma e com toda a segurança começar por Kardec e continuarmos aquilo com todas as descobertas que vieram a partir do século XIX mas não pensemos que fora de Kardec não há salvação ele não tinha essa pretensão e nós não podemos também nos prender a essa ideia do contrário nós cairemos exatamente naquilo que muitas vezes criticamos que é o pensamento dogmático das religiões tradicionais que procuram aplicar na atualidade ideias que foram trazidas há 3 mil anos ou até 4 mil anos dependendo do livro do antigo testamento que se use então tenhamos sempre em mente essa ideia se vamos falar de ciência falaremos de ciência se vamos falar de doutrina Kardec será nossa referência então vamos lá iniciando aqui esse nosso capítulo 4 o papel da ciência na Gênesis não é a ciência espírita não é a ciência kardeciana é a ciência então vamos lá primeiro a ideia da Gênesis Gênesis significa início começo então nós temos a Gênesis bíblica que conta a história do mundo a história da humanidade a partir de uma visão mística ou mítica desculpem já que é mitológica temos a Gênesis da formação do nosso mundo que a ciência hoje procura estudar a partir do Big Bang a partir da da concentração de matéria que formou o nosso planeta hoje nós temos uma outra teoria uma nova teoria que fala sobre a formação da lua a partir do impacto de um corpo no nosso planeta que liberou uma quantidade de massa que formou a nossa lua temos hoje os estudos da arqueologia da antropologia da genética que procuram estudar a Gênesis dos seres humanos vai com Deus Miriam beijos a Gênesis dos seres humanos então Gênesis significa isso o início a formação então vamos a item número 1 a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a história de suas religiões é por isso que seus primeiros livros foram livros religiosos e como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas que é também o da humanidade elas deram sobre a formação e a organização do universo explicações de acordo com o grau de conhecimentos da época e dos seus fundadores daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros científicos como também durante muito tempo o único código das leis civis aqui só pra gente poder lembrar quando fala pra nós aqui em cima nessa primeira primeira frase a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a história de suas religiões é por isso que seus primeiros livros foram livros religiosos tivemos então essa ideia da mitologia o próprio nome mitologia significa a história da origem da humanidade e cada grupo cada povo cada sociedade teve a sua mitologia ou seja cada um procurava contar a história da origem da humanidade a origem do mundo a partir de sua cultura de suas tradições e seu conhecimento eu separei pra vocês aqui um livro que eu tenho deixa eu pegar ele aqui o título do livro é mitologias deuses heróis e xamãs nas tradições e lendas de todo mundo esse material foi organizado por Roy Willis e ele é um livro que foi publicado deixa eu pegar aqui coleção referência no Publifolha na Folha de São Paulo um jornal aqui da nossa capital então ele conta a história de vários de vários povos e eu peguei pra vocês aqui o índice só pra vocês terem uma ideia da quantidade de mitos que existem a respeito da origem da humanidade a origem do mundo da origem dos deuses então vamos lá primeiro mitologia mundial então nós temos eu não vou ler claro sobre isso que não interessa pra nós agora só vou ler pra vocês as sociedades que tiveram suas próprias mitologias Egito Índia Oriente Médio China Tibete e Mongólia Roma mundo céltico Japão Grécia Europa setentrional falando por exemplo da mitologia viking nesse caso dos povos nórdicos temos aqui Europa central e do leste falando aqui sobre deixa eu ver aqui tá aqui não fala qual é a região específica mas pra vocês terem uma ideia falando sobre espíritos malignos eles tinham como cultura falar sobre vampiros lobisomens no caso a gente fala da tradicional Transilvânia naquela região da Romênia daqueles grupos daquela região toda então isso tudo embora hoje pra nós sejam temas de filmes do cinema falarmos de lobisomens falar de vampiros isso fazia parte da mitologia daqueles grupos temos as regiões árticas onde se fala sobre xamãs nesse caso principalmente falando da Sibéria naquela região da Rússia América do Norte tradições indígenas principalmente Austrália falando sobre principalmente os povos os aborígenes que vivem naquela época naquela região ainda mais na Oceania expandindo um pouco mais naquele continente Mesoamérica falando da América Central mito dos sóis falando sobre os sacrifícios humanos aquela coisa toda Sudeste Asiático onde nós temos ali as tradições orientais temos ali América do Sul também temos as nossas próprias tradições especialmente daquelas vindas por exemplo dos povos incas sociedades pré-colombianas o que mais que nós temos aqui na África claro não podia faltar onde nós temos aqui as mais antigas tradições falando sobre a origem do mundo o que mais esses aqui são os principais que a gente viu aqui então nós vimos se nós fôssemos ler esse livro que ele tem 324 páginas para analisarmos de que forma que cada sociedade cada grupo falasse ou falava sobre a origem dos homens a origem da humanidade a origem do planeta do universo dos deuses nós teríamos ali uma quantidade enorme de informações que só trariam confusão então como Kardec afirma aqui eu trouxe para vocês esse livro exatamente pela pertinência das colocações de Kardec lembrando que a origem de quase todos os povos antigos se confunde com a história de suas religiões e é por isso que os primeiros livros sagrados foram livros religiosos por que isso tudo? porque simplesmente as sociedades eram altamente influenciadas pela sua cultura pelas suas crenças religiosas daí que quando nós pegamos a questão da formação do mundo principalmente nessa cultura ocidental principalmente da cultura dos hebreus que é aquela cultura que nos influenciou aqui no ocidente nós temos por exemplo estudar sobre a origem do mundo a partir da visão daquilo que foi trazido por Moisés Adão Eva formação do mundo em seis dias o homem veio do barro essa é uma das tantas tradições que falam sobre a origem do mundo e essa é que mais nos influencia exatamente porque essa visão se tornou um livro sagrado e como no caso o cristianismo trazendo uma grande influência do judaísmo e depois o catolicismo as religiões evangélicas também continuam trazendo esses livros sagrados podemos então entender exatamente isso que Kardec coloca é possível imaginar por exemplo hoje nas religiões tradicionais nós rasgarmos o livro a Gênese e dizermos assim vamos estudar apenas as questões morais em pleno século XXI é impossível fazer isso ninguém ousaria praticar essa blasfêmia para substituir aquilo que foi trazido como origem do mundo como resultado de um poder divino do que falarmos das ciências tradicionais do século XXI estudando tudo aquilo que a gente estuda hoje que as crianças que os jovens estudam em suas escolas inclusive não apenas não permitiriam que isso acontecesse como trabalham hoje arduamente para impor uma educação religiosa dentro das cadeiras científicas não temos escolas hoje que procuram colocar decreto obrigando as crianças a estudarem a Bíblia abolirem por exemplo a ideia dos livros de Darwin para falar sobre a origem do mundo a partir da visão bíblica em pleno século XXI falavam assim há 3 mil anos 3 mil anos depois continuam falando e lutando para tentar impor essa visão e a ciência hoje ficando descartada porque o que tem uma influência muito maior na vida das pessoas é essa ideia da crença religiosa e não da lógica científica e continuando para nós aqui item número 2 a religião era então um freio poderoso para se governar os povos se curvavam facilmente sobre as potências invisíveis em nome das quais eram subjugados e das quais os governantes diziam ter o seu poder quando não se consideravam iguais a essas mesmas potências para dar mais forças à religião era preciso apresentá-la como absoluta infalível e imutável sem o que ela teria perdido sua ascendência sobre os seres quase brutos apenas nascendo para a razão não é preciso que ela pudesse ser discutida não mais que as ordens de um soberano daí o princípio da fé cega e da obediência passiva que tinham assim na origem sua razão de ser e sua utilidade a veneração que se tinha pelos livros sagrados quase sempre considerados como descendidos do céu ou inspirados pela divindade impedia por outro lado todo o exame impedia por outro lado todo o exame aqui a gente volta um pouquinho naquilo que nós estudamos no livro depois da morte de Leandrini quando no primeiro capítulo ele falava sobre a origem das religiões falava quem eram os seus representantes quem eram os seus iniciados de que forma que aquele conhecimento era passado para a população para o vulgo podemos dizer assim de que forma que as religiões eram vulgarizadas lembrando que a ideia de vulgarização hoje ela tem uma ideia negativa mas naquela época naquela cultura antiga vulgarização significa tornar uma coisa popular tornar uma ideia popular então Leandrini fala para nós sobre a grande importância das religiões que foram se sucedendo a partir das mudanças das substituições de gerações e falava quem eram aqueles que tinham contato com os grandes mistérios e quem eram aqueles que não tinham lembrando que nem sempre havia uma visão negativa dessa ideia aqueles que detinham o conhecimento religioso não eram necessariamente pessoas más eram grandes sábios mas grandes sábios que passavam para a sociedade apenas aquilo que elas eram capazes de absorver enquanto que os grandes mistérios eram discutidos apenas entre aqueles que tinham condições de absorver esse conhecimento porque do contrário seria simplesmente desperdiçar falar de mistérios para pessoas que tinham um grande grau de ignorância de limitação intelectual de crenças que eram cristalizadas de uma forma fantasiosa então esses segredos eram tratados apenas entre aqueles que eram os iniciados e aqueles que eram sacerdotes mas por um lado negativo esse conhecimento também era utilizado como influência de poder se nós utilizarmos hoje pegarmos um livro de história história normal história científica mesmo e começarmos a estudar um pouquinho sobre a história das grandes civilizações falando da história clássica história antiga cada povo que foi tratado cada civilização que foi abordada as informações que ali estão contidas acrescentam devem conter obrigatoriamente histórias sobre as suas crenças sobre a sua religião então falava sobre a sua cultura falava sobre a sua economia sobre o seu sistema administrativo e sobre sua religião e a gente pergunta mas qual a relevância dessa ideia religiosa de falar por exemplo dos fenícios dos babilônios dos hebreus dos egípcios qual a importância disso tudo a importância máxima porque eles viviam de acordo com aquilo que as tradições religiosas determinavam e aqueles que eram os líderes religiosos utilizavam esse conhecimento essa influência para exercerem o seu poder daí a grande importância que naquela época da história antiga nós tínhamos ali uma relação muito íntima entre os governantes e os sacerdotes eram os profetas eram os adivinhos eram os líderes religiosos e isso veio até o século XIX desde seis mil anos antes de Cristo quando os sumérios começaram a apresentar as primeiras sociedades organizadas agrícolas até o século XIX onde nós tínhamos ali a influência da igreja sobre os imperadores da Europa por exemplo basta a gente lembrar que uma das grandes manifestações de rebeldia que nós tivemos na história da história moderna vamos dizer assim naquele período um pouquinho mais bem próximo ali ao surgimento da doutrina espírita foi o próprio Napoleão Bonaparte que quebrou uma tradição que era secular quando todos os imperadores deveriam ser coroados pelos seus pelos seus papas dos países que eram influenciados pela igreja católica e aí Napoleão com toda a sua rebeldia tomou das mãos a coroa das mãos do papa a coroa e se autoproclamou imperador então a gente vê que até pouco tempo atrás ainda continuava com essa mesma ideia as religiões presentes determinando de que forma que esses governos continuariam e ainda continuam no século 21 basta a gente lembrar as sociedades teocráticas como é o caso do Irã como é o caso do Iraque como é o caso do Afeganistão esses países que são fundamentalistas nos próprios Estados Unidos nos Estados Unidos é a mesma coisa lembramos que num discurso por exemplo de campanha presidencial é quase que uma obrigação do candidato declarar sua religião mostrar aquela família perfeita fazer um juramento sobre a Bíblia isso influencia inclusive no sistema jurídico para quem assiste filme americano de tribunal principalmente lembra daquela frase clássica jura dizer a verdade nada mais que a verdade em nome de Deus e por que em nome de Deus porque a presença da religião nessas culturas são altamente fortes no caso do Brasil que é um país laico eu me recordo que no Facebook tinha um grupo de especialistas em questões jurídicas e aí então eu levantei essa questão eu falei assim como é que no Brasil é tratada essa questão do juramento diante de um tribunal e aí eles responderam com toda atenção inclusive despertou um certo debate também muito produtivo falando sobre que o Brasil sendo um país laico e esse laicismo esse laicismo veio a partir da constituição de 1891 a primeira constituição republicana que o Brasil teve a proclamação da república foi em 1889 dois anos depois ou três anos depois eu não me recordo exatamente teve então a primeira constituição e ali a partir daquele momento o Brasil foi declarado um país laico ou seja sem religião oficial então no Brasil na verdade faça um juramento perante a lei não perante Deus porque eu perguntei tá nos Estados Unidos juro dizer a verdade somente a verdade nada mais que a verdade em nome de Deus e se eu for ateu como é que fica esse juramento então aqui no Brasil nós não temos esse tipo de ideia religiosa mas nós temos os debates ainda das questões por exemplo de você utilizar um crucifixo na parede de um hospital crucifixo nas escolas crucifixos ou símbolos religiosos nos departamentos públicos isso existe até hoje e continua esse debate nós temos o nosso congresso nacional bancada religiosa então temos todas essas situações mostrando a importância das religiões na vida das sociedades do passado e da atualidade e a gente se pergunta tá mas e a ciência onde que entra nessa história a ciência cuida da ciência e a religião cuida da religião não temos uma aproximação entre elas para poderem debater temas comuns como por exemplo a origem do homem hoje até se aceita mais essa ideia de que o homem é uma evolução dos primatas tem ali uma carga genética muito grande a própria igreja já aceita isso já não defende mais a mitologia judaica a mitologia hebraica que nos influenciou mas nós temos hoje religiões que falam que sim o homem foi criado por Deus e o homem foi criado do barro então a gente vê como isso traz pra nós ainda uma grande dificuldade nessa libertação do pensamento terceiro então as primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar maculadas por erros grosseiros porque nas eras primitivas os meios de observação eram necessariamente muito imperfeitos ou seja falar por exemplo sobre a terra ser plana falar sobre a terra ser o centro do universo acreditar por exemplo que o mundo se resumia o universo se resumia apenas a que havia láctea aquilo que se via nos céus então faltavam ali tecnologia faltavam linhas de pensamento porque a gente lembra sempre que a evolução científica não dá não se dá apenas com o aparecimento de tecnologia se nós pegarmos hoje todos os telescópios de grande potência e levarmos para o século XVI para o século XV quando chegar lá eles vão queimar aquilo tudo vão destruir dizendo que é coisa do demônio então na verdade o pensamento científico ele evolui a partir do entendimento do raciocínio da sociedade combinado e aperfeiçoado pela sua tecnologia então há necessidade de tecnologia e evolução intelectual e evolução naturalmente filosófica também porque não basta apenas a ciência porque você tem o conhecimento e a pergunta é o que você faz a partir desse conhecimento aí entra então a questão filosófica então temos que ter filosofia tecnologia e desenvolvimento intelectual para que nós tenhamos uma combinação para mostrar exatamente essa evolução então quando nós temos aquele pensamento aquele axioma que diz que a natureza não dá saltos mostra exatamente isso é uma evolução gradual de todos esses aspectos não adianta a gente levar para o passado alguma coisa cujo passado não está acostumado não tem compreensão é a mesma coisa para nós aqui vamos imaginar que nós do século XXI tenhamos tido contato com alienígenas lá no meio do parque do Ibirapuera aqui em São Paulo desceu uma nave espacial e aí então eles oferecem para nós um pouco da sua tecnologia estamos oferecendo para vocês esse equipamento o que nós vamos fazer tentar descobrir como é que funciona e depois tentar entender para que ele serve e nós vamos demorar muito tempo para isso não basta apenas você dizer olha isso serve para tal coisa nós temos que evoluir também o nosso pensamento do contrário vai ser algo desperdiçado então somos nós que vamos descobrindo e aí entramos naquela questão por que que os espíritos não nos trazem informações prontas sobre problemas que nós estamos vivendo hoje porque faz parte desse processo natural nós amadurecemos nós desenvolvemos o nosso raciocínio para chegarmos a essas conclusões o que eles fazem para nós são nos darem pistas apontar em direção olha siga para esse raciocínio vai para lá mas a descoberta tem que ser nossa porque há necessidade de um amadurecimento filosófico científico tecnológico nesse caso e também intelectual então tudo vem a seu tempo gradualmente continuamos aqui bom dia pessoal que chegou porém mesmo que esses meios fossem tão aperfeiçoados como os de hoje hoje no século 19 nós podemos dizer hoje também no século 21 os homens não teriam sabido se servir deles aliás esses meios são exatamente o resultado do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza à medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis ele penetrou nos mistérios da criação e retificou as ideias que havia formado sobre a origem das coisas então Kardec começou trazendo para nós a respeito da teoria sobre os sistemas do mundo que eram imperfeitos mas que foram se aperfeiçoando com o passar dos anos passados as gerações 4 da mesma maneira que para compreender e definir o movimento correlativo dos ponteiros de um relógio é preciso conhecer as leis que presidem o seu mecanismo avaliar a natureza dos materiais e calcular a magnitude das forças envolvidas para compreender o mecanismo do universo é preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas em ação nesse vasto conjunto então vamos lá para entendermos o funcionamento dos ponteiros de um relógio e é interessante a gente observar essa colocação de Kardec sobre ponteiros do relógio porque naquela época não tinha ainda tecnologia eletrônica nós poderíamos dizer de que forma que o mostrador de um relógio digital calcula precisamente o tempo da mudança dos números para nos dar uma precisão das horas então ele calculava o ponteiro do relógio envolvendo a energia que move aquilo tudo naquela época era a energia do pêndulo depois veio da corda mas nós tínhamos ali engrenagens maiores engrenagens menores para poder fazer com que os ponteiros se movimentassem naquele tempo preciso então para chegarmos ao relógio e a gente lembra com muito orgulho que um daqueles que inventaram essa tecnologia nós temos ali Santos Dumont que foi o inventor do relógio de pulso porque até então eram relógios de parede relógios de mesa relógios de bolso e aí Santos Dumont com a sua genialidade trouxe para nós então o relógio de pulso então orgulho esse brasileiro se isso for motivo de orgulho naturalmente mas então conhecendo essa tecnologia fazendo uma comparação com aquilo que acontece no universo de que forma que o universo funciona como esses seres como é que os astros são criados como é que eles se movimentam dessa ou daquela forma aliás tem um filme muito interessante chamado Ágora que é uma mulher que viveu nos séculos 3, século 4 bem antigos naquela época quando os romanos os cristãos eram perseguidos naquela época ela trouxe para nós exatamente a teoria do movimento de elipse dos astros ou seja que um planeta não fica girando redondinho em volta de uma estrela ele faz aquele movimento de aproximação de afastamento aproximação afastamento e aí então através das descobertas dela que sofreu um grande preconceito por ter sido mulher começaram a entender como é que os astros funcionavam e a partir desse entendimento começaram também a calcular quando os eventos astronômicos aconteciam quando que ia ter uma equipe chama Ágora não lembro se tem esse nome ou babudinho não me recordo agora mas esse é o nome dela quem faz inclusive quem é atriz é a Rachel Weiss depois dá uma procuradinha lá que é bem interessante porque mostra os cálculos dela para poder entender hoje mesmo nós tivemos um evento há pouco tempo mês passado ou esse mês ainda em que a lua chegou mais perto do nosso planeta foi aquela grande lua né e a gente pensa assim mas se a lua fica girando em torno da terra bonitinho como é que ela pode estar mais perto ou mais distante e aí que entra então o conhecimento científico a previsão de quando vai acontecer um eclipse quando teremos aproximação de um cometa quando teremos alinhamento dos astros todas essas previsões vieram a partir do conhecimento das leis que regem o movimento dos astros no espaço entendemos por exemplo sobre as estações do ano porque que nós temos 365 dias porque que tem ano bissexto quando começa verão quando começa inverno tudo isso veio através do que? do conhecimento das leis que regem o movimento dos astros do contrário a gente continuaria ainda daqui 5 luas a gente se encontra não teremos sequer calendário os maias com seu calendário infernal que disseram que entenderam que previam o fim do mundo também tinham grandes previsões exatamente então tudo isso veio por que? exatamente o que Kardec coloca pra nós entendendo o mecanismo das leis que regem essas leis naturais e continua o homem foi impotente para resolver o problema da criação até o momento em que a solução lhe foi dada pela ciência foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse nele mergulhar o seu olhar que pelo poder do cálculo ele pudesse determinar com uma precisão rigorosa o movimento a posição o volume a natureza e o papel dos corpos celestes que a física lhe revelasse as leis da gravitação do calor da luz da eletricidade a influência desses agentes sobre a natureza inteira e a causa de inumeráveis fenômenos que daí decorrem que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia as matérias que formam a crosta do nosso globo terrestre que a geologia lhe ensinasse a ler as camadas terrestres nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo a botânica a zoologia a paleontologia a antropologia deviam iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados com a arqueologia ele pôde seguir os vestígios da humanidade através dos tempos enfim todas as ciências completando-se umas às outras deviam fornecer a sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo na falta dessas ciências o homem só tinha como guia as suas primeiras hipóteses aqui a gente pode fazer uma pausa bom dia pessoal que chegou só pra gente lembrar dessas ciências que Kadek citou eram aquelas que eram mais relevantes hoje nós temos outras ciências muito mais profundas basta a gente lembrar a cosmologia basta a gente lembrar a genética dentro da física a física quântica temos a biologia mais profunda agora nesse caso a antropologia só pra gente lembrar os seres mais antigos que mostravam pra nós a existência dos australopitecos que eram ali uma uma espécie prima dos seres humanos ela foi apresentada no ano de 1857 quando foi lançado o livro dos espíritos e próximo aquilo que foi lançado também naquele período que foi lançado a origem das espécies de Charles Darwin então nós veremos aqui nesse livro uma colocação curiosa de Kadek quando ele falava sobre um salto que havia entre os primatas e os seres humanos ou seja dos primatas muita gente fala do macaco mas na verdade nós tínhamos ali o chimpanzé uma espécie o gorila outra espécie o orangotango outra espécie que eram primatas e segundo as análises científicas o homem o ser humano na sua constituição biológica evoluíram a partir dessas espécies mas não se conhecia naquela época em 69 nós tivemos uma outra descoberta em 71 nós tivemos uma descoberta e somente em 1897 nós tivemos uma afirmação de um cientista que voltou a falar sobre essa questão desses seres intermediários entre os primatas e seres humanos coisa que Kadek não conhecia naquela época não de uma forma tão profunda quando foi no século XX quantas e quantas outras descobertas surgiram pra nós a partir do entendimento dessa relação entre seres humanos e os seres primitivos e as descobertas continuam recentemente deixa eu pegar aqui pra vocês eu separei um artigo que foi publicado agora no começo do mês de março aqui no site do Notícias Terra que diz assim descoberto fóssil humano mais antigo com 2,8 milhões de anos vou ler um trechinho pra vocês aqui cientistas encontraram uma mandíbula com 5 dentes que pertenceram ao nosso ancestral mais antigo com 2,8 milhões de anos o fóssil da linhagem Homo foi achado na Etiópia e sugere que nossa espécie surgiu ao menos meio milhão de anos antes do que imaginávamos por que meio milhão de anos antes porque hoje a ciência afirma que a espécie humana homo sapiens sapiens que somos nós surgimos há mais ou menos 200 mil anos e aqui eles estão dizendo a partir dessa descoberta que não foram apenas 200 mil anos mas podemos supor que nós chegamos aqui há 700 mil anos então acrescentou meio milhão de anos a mais além daquilo que nós imaginávamos e isso é importante para determinarmos exatamente como se deu a evolução dos seres humanos a partir desses seres mais primitivos e para nós espíritas isso tem um valor significativo porque começamos a analisar também não a evolução apenas biológica do ser humano mas também a evolução espiritual se hoje a ciência busca aquele famoso elo perdido que é exatamente aquele elo que conecta os primatas com os seres humanos da atualidade nós não encontramos apenas um elo com essas tantas descobertas que foram apresentadas nós temos na verdade uma corrente cheia de novos elos que vão então conectando uma espécie a outra então nós vemos assim tá um primata evolui e se torna ser humano ou seja a espécie evolui e se torna ser humano nós espíritas vamos além o espírito de um animal de que forma que ele evolui para chegar na condição ominal Kadek tratou sobre isso de um modo muito superficial tem ali uma ou duas questões lá no livro dos espíritos aqui na Gênesis ele fala um pouquinho mais também mas nós vamos perceber uma lacuna que existe nos comentários que ele coloca exatamente por não compreender da forma como se deu essa evolução mas nós hoje podemos afirmar isso tivemos ali homo erectus depois homo habilis homo sapiens homo sapiens sapiens tivemos nesse intermédio australopithecus homem de neandertal não se preocupe que esses nomes eu também não sei nada sobre isso só sei que está registrado lá mas o que a gente vê é o que? que todas essas espécies intermediárias também acompanham a evolução da espécie espiritual ou do ser espiritual e o nosso planeta já foi o berço dessa evolução aqui a Terra quando a gente fala sobre os estudos sobre a evolução dos mundos Kardec faz uma catalogação para ajudar o nosso entendimento ele fala sobre mundos primitivos mundos de provas e expiações Lúcio por exemplo no século XX o esqueleto mais completo que foi descoberto também naquela região da Etiópia da Somália então tivemos mundos primitivos mundo de provas e expiações mundo de regeneração mundos felizes e mundos celestiais ou dos espíritos puros então temos essa catalogação então a gente pergunta assim o nosso planeta ele é um planeta de provas e expiações passando por uma fase de transição planetária começando então já a receber ou a perceber as primeiras repercussões dessa alteração para o mundo de regeneração então depois quando começarmos a pensar sobre isso nós nos perguntamos mas a Terra já foi um mundo primitivo sim e hoje os fósseis encontrados comprovam isso nós tínhamos naquela época esses seres primitivos que acompanhavam a evolução do nosso mundo começaram então há mais ou menos 8 mil anos 6 mil anos antes de Cristo surgirem as primeiras civilizações comentei com vocês sobre os sumérios mas poderíamos falar sobre África podemos falar sobre Ásia sobre o continente indiano só para a gente lembrar a religião Hindu é considerada a mais antiga do mundo com mais de 8 mil anos e claro que não da forma como ela é apresentada hoje mas a origem da religião Hindu ela data de 8 mil anos no passado então a Terra já foi um mundo primitivo depois na sua evolução para o mundo de provas e expiações podemos perceber que essas espécies foram extintas os dinossauros os hominídeos os homens primitivos os chamados homens das cavernas que são pesquisados na pré-história aí então tivemos as primeiras sociedades houve uma evolução então acompanhamos a evolução biológica como acompanhamos também a evolução espiritual e aí então nos perguntamos só para a gente fechar esse parêntese que foi aberto quando Kardec pergunta onde que se dá a evolução dos espíritos a partir dos reinos inferiores até os reinos até o reino nominal os espíritos dizem que acontece fora do nosso planeta ou seja num outro mundo num outro planeta também primitivo como a Terra já foi e que depois no futuro falsas serão encontrados para poder marcar a presença desses seres primitivos no passado o Brás lembrou aqui sobre os Vedas que exatamente que trouxe a fundamentação do hinduísmo muito importante na história do hinduísmo a Érica perguntou qual a leitura para eu pesquisar depois Érica é pesquisar solta pega um livro de história pega um livro sobre sobre arqueologia e pesquisa não tem nada formado para nós ainda então se pensa num tema e a partir desse tema você pesquisa para ver se você consegue aprofundar um pouco mais o Babudin lembrou aqui de um documentário A História do Mundo de Andrew Mars que é fantástico então está aí a recomendação para quem gosta de assistir Discovery para quem gosta de assistir The History Channel aproveitem esses assuntos que são muito interessantes porque a gente pensa assim vamos estudar um documentário do Discovery num centro espírita todo mundo pensa assim mas eu não estou aqui para estudar documentário eu estou aqui para estudar Kardec ou eu estou aqui para estudar sobre o mundo espiritual olha o grande equívoco não estudar sobre a evolução do ser humano não estuda sobre a sua própria evolução inclusive do aspecto espiritual e faz muito bem né Babudinho tem que fazer estimular pensarem que dentro de um centro espírita não se estuda apenas a questão do mundo espiritual estuda a questão espiritual no sentido do ser humano do ser vivo e toda a dinâmica da sua evolução é claro que nós não temos tempo para estudar somente isso mas não podemos desconsiderar que eu posso através de um estudo espírita fazer ali uma análise sobre essa questão da evolução do ser humano Juan colocou né homo erectus importantíssimo né sim a partir dali saímos de quadrúpede para virarmos bípedes quando os primatas saíram das árvores e começaram a caminhar basta a gente lembrar dois mil e deixa eu ver dois mil e um o Moedicéia no espaço de Stanley Kubrick lá no comecinho do filme mostra esses primeiros homo erectus formados em sociedade começando a desenvolver o raciocínio vale a pena a gente pensar sobre isso também e continua assim antes que o homem possuísse esses elementos de avaliação todos os comentadores da Gênesis Gênesis no sentido de origem da humanidade cujo raciocínio era limitado por impossibilidades materiais giraram em torno de um mesmo círculo de onde não conseguiram sair isso só foi possível quando a ciência abriu o caminho fazendo uma brecha no velho edifício das crenças então a gente vê que como eu falei para vocês ainda hoje nós encontramos essa resistência você deixar de falar sobre Deus que formou o mundo naquele período criou os dois primeiros seres e você apresentar um pensamento científico se opondo a essa mitologia isso é uma blasfêmia que muitas crenças hoje não admitem nós temos isso para vocês terem uma ideia no no islamismo só para a gente poder lembrar o islamismo a religião muçulmana ela se originou a partir naturalmente das revelações trazidas por Maomé no século 7 depois de Cristo mas a sua origem a origem do entendimento da criação do mundo ela vem também da gênese bíblica fala sobre Adão e Eva fala sobre Abraão Abraão também é um pai do islamismo é pai do judaísmo pai do islamismo só que vocês lembram daquela história que Abraão era casado com a esposa Sara que ela não podia ter filhos aí então Sara ofereceu aquela que era uma de suas escravas Agar se eu não me engano o nome dela e aí então ela teve um filho e aí depois Sara que era a esposa legítima também teve um filho e nesse momento foi sugerido então você tem que mandar Agar embora e ela foi embora com o filho esse filho foi aquele que segundo as tradições islâmicas é um antepassado de Maomé então a gente lembra que Abraão que era Abrão no início e virou Abraão depois que é uma mudança de terminologia para falar sobre o nome sagrado começa a partir dessa bifurcação então também o islamismo acredita em Adão e Eva acredita que do pó volta ao pó o judaísmo a mesma coisa não tenhamos dúvida disso como consequência o cristianismo Babuji lembrou ali Israel e Ismael também essa questão das dos grupos israelitas naquela época teve essa mudança também então nós vemos assim que naquele período havia então esse entendimento que ele vem então se perpetuando até a atualidade então embora a ciência tenha aberto a nós um novo caminho as crenças ainda continuam e elas vão continuar esse é uma quando os espíritos falam pra nós que a ideia da existência de Deus é algo intuitivo pra todos os espíritos ou seja nós acreditamos em Deus independente da religião independente da educação Kardec falou sobre isso no capítulo 2 quando ele falava sobre Deus e ele dizia assim tanto isso é verdade como todos os povos que mesmo não tendo contato acreditavam numa força superior e a história a psicologia a filosofia vai trazer suas teorias dizendo que depende da educação depende disso depende daquilo e os espíritos disseram de uma forma muito clara isso é intuitivo no ser humano ele já nasce acreditando em algo superior que ele vai chamar de natureza vai chamar de arquiteto vai chamar de pai vai chamar de Deus não importa a coisa que ele vai acreditar mas ele tem isso intuitivamente e por ser uma ideia intuitiva é algo que é muito difícil da gente se libertar poderíamos fazer uma comparação lembrando do capítulo 3 que nós estudamos sobre a origem do bem e do mal falando sobre instinto e intelecto da mesma forma que nós temos uma grande dificuldade para nos libertarmos de um instinto o medo por exemplo nós temos também uma dificuldade para nos libertarmos das intuições porque na verdade não é uma libertação de intuição é uma evolução daquele pensamento intuitivo porque não é o homem deixar de acreditar em Deus mas é compreender a real natureza de Deus e dá para a gente imaginar o tempo que vai demorar para isso acontecer o Brás lembrou aqui a pergunta que enrola eles quem veio primeiro Adão ou Eva ou os homens das cavernas não é a resposta simples Brás os homens das cavernas são descendência de Adão e Eva exatamente porque a crença que eles abraçam afirma isso e continua então tudo mudou de aspecto pelo menos de um modo genérico uma vez que o fio condutor foi encontrado as dificuldades imediatamente foram resolvidas no lugar de uma gênese imaginária surgiu uma gênese positiva e de certo modo experimental lembra que gênese positiva fala do positivismo de Auguste Conte contemporâneo de Kardec que dizia que todas as afirmações que nós fazemos no campo social no campo científico necessita de provas materiais provas que podem ser reproduzidas e compreendidas e muitos desses experimentos foram também experimentais basta a gente lembrar quando se fala sobre a psicologia sobre a genética os cientistas hoje em laboratório estudam o comportamento dos primatas estudam sua constituição biológica isso tudo é experimental e continua o campo do universo se dilatou ao infinito a partir dessa descoberta viu-se a terra e os astros se formarem gradualmente segundo leis eternas e imutáveis que atestam bem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus que uma criação miraculosa saída repentivamente do nada como uma mudança do cenário que se faz diante do espectador por uma súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação aqui a gente acrescenta um ponto importante quando a gente fala por exemplo a teoria do Big Bang a ideia de Kardec era que o universo sempre existiu no outro momento de criação podemos observar isso nos seus comentários mas foi um cara chamado Edwin Hubble que deu nome àquele telescópio Hubble que na década de 1940 começou a fazer uma análise e percebeu através de alguns cálculos que o universo estava se expandindo ou seja como se ele estivesse se abrindo cada vez mais e ele chegou então a seguinte conclusão se o universo está se espalhando houve um momento em que ele estava todo junto a partir daquela molécula universal e aí então houve uma grande explosão e a partir dessa explosão começamos então com a expansão com a combinação de gases ações das leis da física e da química até chegarmos ações da biologia também da formação dos primeiros seres biológicos então foi somente na década de 1940 quase 100 anos depois de Kardec que nós conseguimos formular uma teoria mais consistente para falar sobre a origem do universo nós veremos isso em oceano em urnografia o que Kardec fala sobre a origem do mundo porque até hoje nós temos duas teorias que estão se chocando a teoria do Big Bang que fala sobre a grande explosão e a expansão do universo e até hoje os cientistas se perguntam também se o universo está se expandindo se ele vai se contrair novamente e alguns dizem que ele vai se contrair e se expandir indefinidamente mas existe uma outra teoria que fala que o universo sempre existiu do jeito que ele se encontra que ele é estático não tem expansão mas houve então a formação desses mundos então estamos tentando entender então foi somente nesse período há menos de 70 anos que nós tivemos o contato com essa nova teoria Kardec então fala sobre aquilo que se conhecia naquela época basta a gente lembrar também para a gente ter uma ideia sobre as descobertas da astronomia foi em 1946 se eu não me engano que o planeta Netuno foi descoberto e Plutão que era planeta virou planetóide já vai virar planeta de novo segundo a discussão da Academia Mundial de Astronomia ele foi descoberto em 1930 e há suspeita de mais dois planetóides aqui no nosso sistema então até hoje nós estamos tentando descobrir de que forma que tudo isso funciona como é que o sol se mantém aquecido quanto tempo ele vai demorar para acabar me recordo de uma informação que foi divulgada dizendo que daqui a alguns bilhões de anos o nosso sol vai morrer aí uma senhorinha ficou assim meu Deus do céu Deus seja louvado que ele nos proteja só daqui a alguns bilhões de anos já estava no desespero então tudo isso faz parte do que? desse nosso entendimento a formação da lua como eu comentei com vocês no início é uma teoria que começou a se afirmar agora essa semana saiu uma publicação dizendo que a lua foi formada por causa de um impacto de um corpo no nosso planeta e soltou aquele pedaço você me conta Fletcher vai lá presencia faz uma selfie depois você me conta com certeza vai ser interessante o Brás lembrou sobre o colisor de partículas o nosso acelerador lá da na Europa que o homem procura também encontrar essa partícula de Deus ou esse bóssum de Higgs que também é um grande mistério que os homens continuam buscando cada vez mais temos mais de 700 planetas conhecidos no espaço sendo esses 8 do nosso sistema solar com esses dois novos que estão sendo estudados e mais de 700 descobertos mundo afora e aí saiu também antes de ontem ou na sexta-feira quinta-feira que os cientistas da NASA previram que daqui a 20 anos nós teremos capacidade de identificar vida extra extra planeta ou vista extraterrestre daqui a 20 anos por que isso tudo? porque pela tecnologia eles já conseguem determinar quais são os planetas compatíveis com o tipo de biológica o tipo de vida biológica que nós temos e naturalmente não vão procurar homenzinhos verdes mas estão procurando micro-organismos bactérias plânctons algas qualquer coisa que mostre que existe vida e aí vão começar a fazer um estudo principalmente nas luas de Júpiter Europa em especial que tem ali teoricamente um oceano líquido embaixo da calota de gelo e isso mostra o que? a evolução da ciência Juan colocou já a maioria das pessoas acreditam na existência do ET mas nesse caso Juan eu não vejo que seja uma teoria descartada a nossa ciência procura a vida biológica nos seres micro-organismos nos seres microscópicos mas quando se fala sobre vida alienígena aí nós temos uma outra linha de pensamento falando sobre os avistamentos falando sobre falando sobre abduções que pode parecer para nós algo fantasioso mas que tem uma lógica eu me recordo inclusive que o Centro Espírita Leão Deni no Rio de Janeiro tem um curso anual que eles fazem chamado Espiritismo e Ufologia e eu me recordo de uma das apostilas que eu tinha tinha porque já não lembro onde foi parar tínhamos ali os círculos da Europa tínhamos ali os avistamentos para quem gosta do Erice Orixeno aí tem sempre programas que falam sobre em busca de alienígenas alienígenas do passado e coisa e tal inclusive o El lembrou aqui de um documentário chamado Data Limite segundo Chico Xavier que se encontra até na internet para quem quiser consultar olha eu particularmente o El assistindo a esse documentário eu achei assim um pouco fantasioso porque eles imaginam que essa Data Limite lembra que Chico Xavier participou daquele pinga-fogo daquele programa de entrevistas em 1971 e ele afirmou naquele período que nós teríamos uma moratória de 50 anos para que nos ajustássemos porque havia uma grande preocupação do mundo espiritual a respeito da utilização de tecnologia nuclear que poderia dizimar toda a humanidade em 1971 nós falamos ali do auge da Guerra Fria saindo de 1960 que foi o ponto mais crítico então 50 anos seria essa moratória aí nós calculamos 1971 mais 50 anos estaríamos em 1921 mas eles falam que quando Chico falou sobre isso a informação tinha vindo há dois anos ou seja em 1969 então a tal Data Limite é 2019 e aí então o pessoal que participa desse debate desse documentário afirma que a partir de 1919 nós teremos reais possibilidades de termos contato com seres extraterrestres mais evoluídos que se apresentarão não mais dessa forma casual de avistamento registros e coisa e tal mas de uma forma presente nós estamos aqui e nós viemos ajudá-los então eu gostei até a metade a outra metade eu já comecei daquela coçada na orelha que já começou a desandar para aquilo que eu acho que vai acreditar e se nós seguimos isso muito ao pé da letra começamos então a nos envolvermos em uma ideia apocalíptica não somente sobrenatural mas extraterrestre também mas vale a pena analisar tudo isso o Brás lembrou ali os últimos sinais de agroglifos aconteceu no Brasil em Santa Catarina e foram cientistas do local dizem ter sido feito por inteligência fora da terra também são questões a serem avaliadas o Zé Lembroni a pensar que há inteligências no espaço interessadas em nós é muita arrogância olha na verdade Zé o que os espíritos falam para nós é que essa fase de transição planetária é uma fase de transição importante chama a atenção do mundo espiritual não por ser apenas o nosso planeta mas todos os planetas que passam por essa transição são observados com muita atenção porque é uma fase de mudança que requer o auxílio do mundo espiritual então essas inteligências nos observando também nesse aspecto de transição planetária nós somos digamos assim o evento do momento nessa região do espaço seria arrogância? pode ser mas é o que está acontecendo então os espíritos estão atentos e supostamente essas sociedades extraterrestres também estão atentas observando o que acontece por aqui migrações de espíritos modificação novas reencarnações modificação do campo vibracional então isso é um evento importante não apenas moralmente mas também espiritualmente a Fernanda Lembo tem um documentário sobre essas abduções em uma cidade que deixa a gente de cabelo em pé história real com testemunho e que realmente não tem como não pensarmos nessa realidade vou ver esse encontro e passo pra vocês eu vi em italiano original e inglês olha Fernanda me fez lembrar que eu já comentei aqui inclusive Babudinho estou pra passar pra você o audiobook daquele livro do Carl Sagan o mundo assombrado pelos demônios toda vez que eu cruzo com esse arquivo aqui no meu computador eu lembro de te falar sobre isso e eu acabo esquecendo Carl Sagan escreveu um livro chamado então o mundo assombrado pelos demônios pois é peguei ele audiobook e ali ele fala Fernanda sobre essa essa questão dos demônios claro como eu já falei pra vocês são os demônios da ignorância não os demônios espirituais tanto que a capa do livro é uma capa preta com uma vela acesa essa vela significa a luz da razão então ele fala que essas abduções mulheres que são abduzidas que voltam grávidas mulheres grávidas que são abduzidas e perdem o bebê homens que são abduzidos e tem relações sexuais com mulheres alienígenas tudo isso faz parte de uma fantasia coletiva de uma psicose coletiva que não se tem nenhuma prova científica a esse respeito então o Carl Sagan chama atenção sobre isso que muitas dessas histórias que são contadas são ou inventadas ou psicóticas mas aí então dando uma continuidade nesse raciocínio Carl Sagan também fala sobre o mundo espiritual sobre os espíritos sobre a aparição de Nossa Senhora ele traz pra nós uma série de situações do nosso dia a dia que fazem parte muito mais de crenças do que de de questões científicas mas enfim continuando ali Marral colocou na pena que a maioria dos brasileiros não tem a cultura necessária pra suportar tanta informação não só no Brasil acho que no mundo todo né Marral o mundo ainda não está preparado pra isso mas vamos lá deixa eu ver aqui pra gente fechar último parágrafo aqui pra gente concluir uma vez que é impossível conceber-se a gênese sem os dados fornecidos pela ciência pode-se dizer com exatidão que a ciência que é chamada a constituir a verdadeira gênese de acordo com as leis da natureza então está aqui pra nós a afirmação de Kardec falando sobre a origem da humanidade a origem do universo tudo depende do que? do conhecimento científico e até mesmo sobre a origem dos próprios espíritos também devem ser levadas em consideração a partir não da ciência que nós temos voltada para questões materiais mas o pensamento científico voltado para as questões espirituais e nisso como Kardec disse o espiritismo pode se orgulhar muito a esse respeito porque nós detemos as condições necessárias nós não pretensão nossa o espiritismo detém condições necessárias de se responsabilizar por essas avaliações por essa análise pela metodologia científica e pelo entendimento que tem a respeito do mundo espiritual então vamos continuar aqui a partir dos nossos próximos encontros para tratarmos dessas questões do papel da ciência na gênese bom pessoal eu trouxe para vocês aqui então várias ideias vários assuntos